Olá, sou a Lauren Escobar, da Estúdio Aureo Escobar, sua escritora, em dois filmes publicados pelo Livraria Contura e pela Amazon, sua escritora escritora mista, entre outros, escreva, desenho, ponto histórias, compõe, ponto, o canto para criança e quanto ímãs. Vamos dar sequência aqui ao livro de números, estou no capítulo 27 seguindo. Se também seu pai não tiver irmãos, darei sua herança a parentes mais chegados. A parentes mais chegados da sua família, para que possua isto aos filhos de Israel, será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus prediz a morte de Moisés, depois disse o Senhor a Moisés, sobe ao monte Abarim e vê a terra que dê auxílios de Israel. E, tendo a vista, será recolhido também o teu povo, assim como foi o irmão Arão. Portanto, no deserto de Sine, na contenda da congregação, fosse Zebel de meu mandado, de santificar nas águas diante de seus olhos e as águas de Meribá, de Cades, no deserto de Sine. Então, Moisés ao Senhor, o Senhor autor, conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação. Que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas, que não tem pastor. Josué, designado sucessor de Moisés, disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-a perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, e lhe obedeça toda a congregação. A geração dos filhos de Israel, apresentar-se perante Eleazar, o sacerdote, a qual por ele consultará, segundo o juízo de Purim, perante o Senhor, segundo a palavra. A palavra sairão, segundo a sua palavra, entrarão, e eles todos os filhos de Israel, como ele, e toda a congregação. Fez Moisés que ordenaram o Senhor, porque tomou a Josué, e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação. Ele impôs as mãos, e lhe deu as ordens, como o Senhor falara, por intermédio de Moisés, ofertas contínuas. Disse mais o Senhor a Moisés, dá orde aos filhos de Israel, diz-lhes, dá-me oferta o meu manchar, para as minhas ofertas queimadas. Do aroma agradável, tereis cuidado, mas trazer seu tempo determinado. De rezar esta oferta queimada que ofereceis ao Senhor, dia após dia, dois cordeiros de um ano, sem defeito, em contínuo holocausto. Um cordeiro oferecerá-se pela manhã, e outro ao crepúsculo da tarde, e a décima parte de uma efa de flor, de farinha. Em oferta a manjares, a massa, com quarta parte de um hinho, de azeite batido. Em holocausto contínuo, instituído no monte os sinais, de aroma agradável. Oferta quebada ao Senhor, e sua alibação será a quarta parte de um hinho para o cordeiro do santuário. Oferecerás a alibação de bebida forte ao Senhor, e a outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, com as ofertas de manjares da manhã, e com a sua alibação. E trarás, em oferta queimada, o aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado, oferecerás dois cordeiros de um ano, sem defeito, e suas duas décimas de um ano, ença de flor, de farinha amassada, com azeite, em oferendas de manjares, e a sua alibação. É holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo, e a sua alibação. Nos princípios dos vossos meses, ofereceis em holocausto ao Senhor, dois novilhos e um carneiro, sete cordeiros, e um de um ano, sem defeito. Fez décima, deu uma ença de flor de farinha, amassa com azeite, a oferta de manjares para um novilho, duas décimas de flor de farinha, amassa com azeite, a oferta de manjares para um carneiro, e uma décima de ença de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta a manjares para um cordeiro, em holocausto, em aroma agradável, em oferta queimada ao Senhor. As suas alibações serão metade de um vinho para um novilho, e uma terça parte de um vinho para o carneiro, e a quarta parte de um vinho para o cordeiro, este holocausto, a lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com sua libação. No primeiro mês, aos 14 dias do mês da Páscoa do Senhor, aos 15 dias do mesmo mês, haverá festa, sete dias se comerão pães, asmos. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra serviu, fareis, mas apresentareis ofertas queimadas em holocausto ao Senhor. Dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros, e um carneiro de um ano, servosão eles sem efeito. A sua oferta de manjares será flor de farinha, amassada com azeite. Ofereceis três décimas para um novilho de duas décimas para um carneiro, para cada um dos sete cordeiros. Ofereceis uma décima a um bode para oferta pelos pecados, para fazer expiação.